Eu estou celebrando 50 anos de galeria. A minha galeria foca em uma determinada linha de trabalho. A geometria, do construtivismo. Eu fui introductora da arte cinética em 1980, em São Paulo. Esse aqui é o Guto Lacazes, que fez uma homenagem a Duchamp. Esse trabalho se chama Dada, em homenagem ao movimento dadaísta. Nós estamos também homenageando a SB Arte na minha galeria. Uma visitação estrondosa, que são os cinéticos do passado e do presente. Então, para você ver que o cinetismo, eles conversam entre eles. Essa é a nova aquisição da galeria. É um cinético jovem, que se chama Felipe Pantoni, argentino, que vive na Espanha. Eu não faltei nenhuma edição da ESP até hoje. Quer dizer, sempre apoiando. Isso porque o paralelo entre as pessoas que chegam, as novidades que acontecem. Internacionalmente, no começo era mais modesto, eram menores. Hoje, vem gente de fora. E essa comparação é muito importante. Durante cinco dias, eu não tenho condições de ir até a Inglaterra, até a Espanha, até os Estados Unidos. Então, juntá-los todos é muito especial. E, olha, é especial para a galeria também. Esse é o Cruz Dias, que está fazendo 100 anos agora. E, olha, aqui ele conversa absolutamente bem com todos. E é um artista que é cinético. Se você filma de lá para cá e de cá para lá, a imagem, apesar de geométrica, ela muda completamente. O Cruz Dias, ele veio da Venezuela e foi morar em Paris, onde ele teve um estreito contato com o Sérgio D'Amago, que era um artista brasileiro, que foi morar na França. E naquela década, ele teve uma relação muito grande com ele. E eu, depois do falecimento do Sérgio D'Amago, a família me escolheu para tomar conta do esporte dele. Eu sou, acho que, uma das únicas galerias que tem quem tem o esporte de um artista dessa natureza tão importante. Aqui está o Valtercio, que trabalha comigo desde 1983. Não é velho, mas, em todo caso, é uma constância que nós temos. A nossa convivência tem sido profunda e é um orgulho da galeria. Eu adoro o Valtercio. Eu adoro o Valtercio.